Manifestações pedindo por liberdade e democracia levam milhões de pessoas às ruas. Olá, eu sou Tamiris Andrade e este é o nosso E-Notícia com os principais fatos desta quarta-feira. Baixe o nosso aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play e receba as melhores notícias do dia. Nesta terça-feira, dia da independência, aconteceram por todo o país manifestações pedindo por democracia e liberdade. Em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro, onde os atos foram mais expressivos, multidões tomaram as ruas protestando contra decisões do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro compareceu aos atos de Brasília e de São Paulo e discursou em ambos. Bolsonaro afirmou que não vai admitir que pessoas como o ministro Alexandre de Moraes continuem a açoitar a democracia e desrespeitar a nossa Constituição. Para esta quarta-feira, o presidente decidiu realizar uma reunião com ministros do governo. Em nosso portal, você pode ver a cobertura completa das manifestações do 7 de setembro. Um terremoto de 7 graus de magnitude atingiu a região de Acapulco, no México, na noite desta terça-feira. O jornalista Oswaldo Eustáquio estava hospedado em um hotel que foi atingido pelo forte tremor. Apesar da violência do terremoto, Oswaldo passa bem. Autoridades registraram até o momento uma morte. O homem teria morrido esmagado por um poste. Em suas redes sociais, o jornalista relatou o susto. A esposa de Oswaldo agradeceu a Deus pelo marido estar em segurança. De acordo com autoridades locais, o terremoto provocou danos a prédios e deslizamentos de terra. Estradas ficaram bloqueadas e milhares de pessoas deixaram suas casas, temendo um desmoronamento. O sistema elétrico da região também ficou comprometido. O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, surgiu em novo vídeo nas redes sociais. Nas gravações, Zé Trovão informa que nesta quarta-feira será entregue no Senado um documento pedindo a determinação do impeachment dos ministros do STF. Ele não informa exatamente quem entregará o documento, mas que se o Senado não apreciá-lo em 24 horas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, será convocado na quinta-feira. Um homem de 33 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira suspeito de ter financiado o mega-assalto em Aracatuba, no interior de São Paulo. Paulo César Gabir foi preso pela Polícia Civil em Sorocaba, a cerca de 440 quilômetros de onde ocorreu o crime. A ficha do homem já tem passagens por roubo e homicídio. De acordo com informações do próprio criminoso, foram gastos R$ 600 mil na ação do último dia 30, que terminou com 3 mortos e 5 feridos. Durante a prisão, os agentes encontraram em posse do suspeito dois carros de luxo, além de documentos que indicam relação com o crime organizado. Em votação unânime nesta terça-feira, a Suprema Corte de Justiça do México declarou inconstitucional a criminalização do aborto no início da gravidez. A decisão está vinculada ao estádio de Coahuila, onde havia pena de até três anos de prisão para quem interrompesse a gestação voluntariamente, mas passará a servir de critério obrigatório para todos os tribunais do país. No México, a questão do aborto é de competência local e já é descriminalizado em quatro dos 32 estados com prazos fixados. Embora tenham sido unânimes, os magistrados discordaram se deveriam definir a duração da gravidez. No entendimento de alguns ministros, o direito de decidir não deve ser ilimitado. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais! Tchau, tchau!